Música Olá pessoas brilhosas, eu sou a Andy Malemolente, welcome back to meu, seu nosso channel E para você que foi lá no meu direct, encher de mensagens, para você que foi no meu facebook Para você que não me deixou dormir pedindo a resenha desse produto Então está hoje aqui a resenha que eu trago para tu É Apocalipse, uma das últimas novidades que a Nasca lançou Então se você estava pedindo essa resenha, já deixa o seu likeão da brilhosidade aqui Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se Curta aí, né? Curta aí a Carol nas redes sociais Para você saber o que chega de lançamento em primeira mão Andy, ative o sininho para saber que horas e que dia que eu vou aparecer aqui Então essa linha aqui é Apocalipse Todo mundo falou assim, Carol, tem uma linha Apocalipse que não sei o que E aí que eu falei assim, gente, é Apocalipse, o mundo estará acabando por acaso? Sim, quando o mundo acabar você vai estar hidratada Meu amor, porque aqui no canal da Carol só tem hidratação Andy, cabelos maravilhosos Então essa linha aqui, ela é totalmente indicada para cabelos que estão na sofrência da poluição Porque, Senhor, Jesus crime Porque que cabelo, meu amor de minha vida, não sofre de poluição Você sai linda, maravilhosa E aí você sai da rua, tem um monte de carro soltando fumaça preta, um monte de gente poluindo, né? E aí tu acaba com o seu cabelo, principalmente as pessoas que têm cabelo oleoso Então essa linha aqui, ela foi pensada para trazer aí uma revitalização capilar Fazendo uma limpeza bem suave, não retirando aí a oleosidade natural dos fios, né? Ela vai retirar todas as impurezas, cuidando ao mesmo tempo dos seus fios Então a Herpocalipse, ela fala aqui que ela é uma blindagem que vai proteger o seu fio Que vai trazer reparação, reequilíbrio É uma linha que vai te proteger da poluição, dos raios UV Até meu amor do ar-condicionado, tá? Que tira a hidratação dos fios, que resseca o fio, que você fica aqui naquele frio É um frio dos infernos, você ressecando o seu cabelo, né? E uma coisa super interessante é que toda essa linha é liberada, low e no pull E toda essa linha é vegana, sim Então ela ganha o selão bilhinha de qualidade por não fazer testes animais Que é uma coisa que a gente ama A Nasca pensou numa forma de proteger os nossos queridos fios Desse mal do século e garantir a saúde e a beleza Contra as agressões sofridas no seu dia a dia Essa linha será o seu escudo diário E deixará os seus cabelos intensamente reparados, revitalizados, leves, soltos Protegidos como nunca Então essa linha toda, ela é composta de shampoo, condicionador, duas máscaras Uma máscara que eu tô segurando ela aqui, que é a de tratamento intensivo E a outra máscara, uma máscara pra hidratação aí do dia a dia E tem também um finalizador que eu espero que você chegue no fim desse vídeo Pra você ver esse finalizador maravilhoso que a Nasca fez aí Então toda essa linha, ela é voltada para a hidratação dos fios Porém, em toda a fórmula dela a gente encontra ativos como óleo de coco Que é muito interessante pra ajudar a gente a reduzir o frizz Uma glicerina também que mantém a hidratação dentro dos fios Essa linha contém alguns estratos também, como o extrato de chia, que são altamente hidratantes Contém também manteiga de karité, outro item totalmente nutritivo Que o meu cabelo ama manteiga Contém o extrato também de camélia, que é hidratante E ainda essa linha contém um item que eu ainda não vi em outras linhas Que é o Galactoarabian O Galactoarabian, ele é muito encontrado em itens para pele Porque ele é um polissacarídeo Que ele ajuda na redução, né, dessas linhas de expressão e tal E ele ajuda também a manter a água dentro da pele A manter a pele hidratada e você não perder essa hidratação Já é mais um item pra ajudar a manter a hidratação dentro dos fios Então essa linha eu julgaria totalmente hidratante com um quesinho nutritivo Então tu já sabe o resultado, vou despedindo aqui Mas não, não é tão fácil assim se desvicilar da Karol Eu tô falando palavras difíceis porque agora eu sou muito chic, gente Pra início de conversa, toda essa linha ela tem uma fragrância maravilhosa de Limão siciliano Obrigada, né, meu Deus, muito obrigada Gente, eu amo tudo que tem limão siciliano E o shampoo, ele é totalmente transparente Ah, Karol, então eu não vou querer porque ele vai ressecar meu cabelo Porque ele é anti-resíduo Não, porque a Nasca, felizmente, trouxe esse shampoo Ele é totalmente liberado, low pool, sim Ele não vai retirar a tinta do seu cabelo Ele vai trazer uma revitalização mesmo do couro cabeludo E toda a fórmula dele foi uma fórmula feita pra dar um efeito totalmente suave Eu simplesmente fiquei lavando com ele Depois do outro dia eu falei, ah, eu vou lavar com ele de novo Eu lavei de novo, eu lavei de novo Gente, que cheiro maravilhoso Eu só quero usar esse shampoo aqui Eu só acho uma pena que a Nasca tenha feito 300ml Porque eu gostaria de um litrão disso aqui Porque é maravilhoso, é fantástico É um shampoo que ele tem uma pegada assim bem gelatinosa Porém é bem suave Aqui na sua fórmula você encontra todos os ingredientes, os ativos da linha Pra manter o seu cabelo hidratado e nada de ressecado Gostou, né? Tu gostou? Depois disso a gente tem dentro dessa linha duas máscaras de hidratação Seriam, Carol? Duas máscaras de hidratação? Todo mundo me pergunta isso, então eu vou falar pra tuis um pouquinho Essa menorzinha aqui de 500g Ela é uma máscara de tratamento profundo Então por mais que a linha seja indicada para todos os tipos de cabelo Tanto cabelos oleosos, tantos cabelos ressecados, quanto cabelos mistos, né? Eu percebi que ela se enquadra em todas as categorias de cabelo Então se você tem progressivo, se você tem cabelos coloridos ou cabelo natural Vai se dar muito bem com essa linha Então essa belezinha aqui de 500g Ela traz um tratamento profundo Uma máscara de hidronutrição, digamos assim O cheiro é totalmente suave Ela é uma máscara totalmente branca, tá? Ela tem uma consistência assim bem molinha Você consegue enluvar ela com muita facilidade no cabelo Porém tem uma diferença muito grande da outra Como ela é uma máscara de tratamento profundo Você pode colocar ela no seu cronograma na etapa de hidratação Acho que mais na etapa de hidratação, mais um pouquinho de nutrição Quando você aplica, eu fiz o passo a passo aí pra vocês Eu apliquei desse lado aqui Do meu lado mais poroso, a máscara de tratamento profundo E do outro a máscara de manutenção Então essa máscara aqui, ela me trouxe um resultado excelente É uma hidratação muito legal Um cabelo muito soltinho Mas o cabelo absorve muito esse produto Trata de uma absorção muito, muito rápida Até parece que não tem produto no cabelo Porque o cabelo suga muito esse produto aqui Que é um resultado totalmente diferente da máscara de hidratação do quilom Poxa Carol, mas elas não são iguais? Não, elas são diferentes Embora os ativos sejam os mesmos em toda a linha As composições são diferentes Então desse meu lado aqui Que é o meu lado que não tem tanta porosidade Eu usei a máscara de hidratação intensiva Essa máscara aqui, embora o cheirinho seja o mesmo A consistência dela já é uma consistência assim Um pouco mais grossinha Já é uma máscara de aspecto totalmente diferente Eu colocaria essa máscara aqui Como multifuncional Você pode utilizar ela como coaxe se você quiser Como pré-shampoo Enfim, você pode fazer tudo com ela Pode utilizar várias vezes na semana Pode, pode ficar tranquila Que ela é uma máscara que não vai pesar o seu cabelo A absorção das duas é ótima Porém, a máscara do quilom Então ela espuma mais Então eu colocaria multifuncional Você pode utilizar do jeito que você quiser Quantas vezes na semana E aí de máscara de tratamento Para entrar aí na sua etapa de hidronutrição Depois disso a gente tenta o condicionador Que ele é totalmente fluido Bem mais líquidozinho E quando você utiliza ele Ele sela as cutículas como ninguém O condicionador também Se você quiser usar como coaxe Você pode E você pode utilizar também Para aqueles dias que você só lavou com o shampoo Poxa, cara, não é tratamento hoje Não é cronograma hoje Eu tô correndo Eu só quero lavar com o shampoo E passar o condicionador Que vai sela as cutículas Fode, sim Toda linha tem o mesmo cheirinho Tem os mesmos ativos Então você vai estar tratando O seu cabelo da mesma forma E por último O meu favorito Obrigada de nada Quando você achar ele Já pode comprar três Porque é maravilhoso Felizmente a Nasca fez ele de 300ml Que a maioria das marcas Tende a fazer um finalizador pequenininho Então ele é, gente Uma aguinha Na verdade ele é um cremezinho Que parece mais uma aguinha O cheiro dele é simplesmente bafônico De toda a linha Maravilhoso E aqui ele fala Que você borrifa no seu cabelo Mexa a mexa Uniformemente Com os cabelos limpos E úmidos Eu apliquei com o meu cabelo úmido Deixei secar naturalmente E olha aí Como ficou o resultado But Hoje de manhã Quando eu tava fazendo as minhas ondas Na verdade elas já meio que desmancharam aqui Eu fui E apliquei assim Um pouquinho Nas pontas E selou bastante Então dá pra você usar Com fio úmido Dá sim Mas dá pra você usar com o cabelo seco também Claro que dá Pra você Ah eu aqui Eu não paro Porque o ser é maravilhoso Ele vai estar tratando também Finalizando o seu cabelo aí Indicado para todos os tipos de cabelos É uma linha totalmente Indicada para hidratação E um pouquinho de nutrição dos fios E são itens realmente baratos Então se você encontrar Vale a pena investir na linha toda O cabelo fica muito brilhoso Fica muito malemolente Eu simplesmente amei O resultado dessa linha Tanto deixando o cabelo secar naturalmente Quanto finalizando aqui Fica o meu babyliss O cabelo ficou um escândalo É um efeito de cabelo levinho Nada de raiz oleosa Nada de cabelo pesado Tá simplesmente perfeito Sem desbotança de cor Eu agradeço a Nasca Por ter me convidado Para fazer o teste desse produto Então se você gostou desse vídeo Se você gostou do cabelo da Carol Baravilés Deixe aqui embaixo nos comentários Não esqueça de dar o like Não esqueça de dar o like Se você já achou esse produto Na sua cidade Me fala Me fala aqui Comenta aqui embaixo Onde você achou Para ajudar a galera aí Que está procurando E quem testou também Deixa aqui nos comentários Embaixo Como foi o resultado No seu cabelo Se você gostou Como é que ficou O antes e o depois Tá bom Não esqueça de dar o like Nesse vídeo Se inscrever no canal Fiquem com Deus Beijo E até amanhã Tchau E até amanhã